Em 1975, ela cantou que um belo dia resolveu mudar e fazer tudo o que queria fazer. E fez. Fez todos os seus discos do seu jeito, sem abrir concessões sobre o que queria dizer, e mesmo assim se tornou a maior artista pop da nossa história, com mais de 55 milhões de discos vendidos e mais de 70 músicas em trilhas de novelas da Globo. Em 1981, ela cantou que enquanto estivesse viva e cheia de graça, talvez fizesse um monte de gente feliz. E também fez. E continuará fazendo. Se seu sonho era ser imortal, ela com certeza já está eternizada. Como Santa Rita de Sampa, Rita Lee. Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a playlist infinita. Estamos aqui hoje, vocês já devem ter percebido que a gente vai falar sobre Rita Lee, que nos deixou faz pouco mais de uma semana agora, né, que a gente está gravando esse programa. Para quem está vendo o programa, vai fazer mais tempo, obviamente. E estamos aqui, como sempre, eu, Lucão. Salve, galera. Lucão aqui. E com uma convidada muito especial, Daiane Costa. Oi, gente. E olha, eu chamei você aqui. Eu vou falar agora para o público uma coisa que eu já te falei várias vezes. Porque, além de ser muito interessante ter uma mulher falando da importância da Rita Lee na música brasileira, você é a pessoa cuja opinião sobre música é o mais respeito no mundo, na vida. Então, quero deixar isso registrado aqui. É muito sério. Gente, muito obrigada pelo convite, por estar participando aqui da playlist infinita. Eu que já acompanho, acompanhei o último vídeo sobre Metallica. É uma honra estar aqui com vocês, meu amigo aí, Geraldo. Vocês manjam de música, gente. Eu sou iniciante. Ah, é sim. O Lucão, ele fica um pouco triste quando eu falo isso de você, porque ele sente que eu não respeito muito o gosto musical dele. O que é verdade. Vai te castar, viu? Não, mas é... Assim, eu tenho alguns desvios de caráter musical na vida. E a gente debateu sobre isso nessa época passada. Porque o Geraldo quase me agrediu fisicamente. Nós estávamos juntos, né? Quando ele foi falar sobre mutantes e eu estava, tipo, com uma cara de paisagem, porque eu, tipo, ficava... Meu, não sei, não lembro, não sei, não conheço direito o negócio. Então, assim, é, eu tenho os meus probleminhas, assim, em conhecer algumas coisas, mas a gente vai corrigindo isso ao longo do tempo. É, o que é um crime é o cara não conhecer mutantes, né? Então, mas aí... Tipo, o cara tinha que ser preso por um negócio desses. Aí eu fui descobrir que eu, na verdade, eu, né, assim... Eu, nossa, conheço mutantes, sou um grande conhecedor das artes místicas e psicodélicas deles. Mas eu até conhecia, porque eu fui ouvir e eu falei, nossa, mas eu conheço bastante coisa até, só que eu não sabia que eu conhecia. Então, fica aí a reflexão. Grande reflexão. Mas isso que é legal da música, né? É muita coisa, muita coisa nova pra você descobrir. E, sim, mutantes, gente. Brasileiro, é que nem a gente tava conversando, eu e Geraldo, sobre... Que tá ali mesmo, que é muito raro saber um brasileiro que não conhece pelo menos uma musiquinha dela. Então, inclusive, já podemos entrar aqui nessa discussão que a gente sempre começa os programas falando sobre como que a banda, o artista, entrou na nossa vida. E quando eu comecei a pensar... Cara, é muito difícil. É muito difícil pensar em como que Ritali entra na nossa vida. Porque se você é brasileiro, você conhece Ritali. Sabe, é um negócio que não tem como fugir, não tem como escapar. E aí, fiquei, né? Fiquei aqui meditando e pensando, mano, como que eu conheci Ritali? E aí, a minha memória mais antiga de Ritali foi 1985. Eu tinha ali 4 ou 5 anos de idade. E a Ritali tava na trilha sonora, na abertura, na verdade, da novela Sassaricando. Então, é uma memória musical, minha, muito antiga, velho. E pra ver como Ritali é marcante, né? E teve também a música dela, isso acho que foi em 87, que foi a Tititi. Só que não era com ela cantando na abertura dessa novela, era com o Metrô. Eu posso até estar invertendo as datas aqui, 85, 87, mas eu sei que foi nessa época. E o que impressiona é quantas músicas da Ritali a gente já ouviu. Porque agora... Sim, é porque ela é recordista, né? Em temas de novela, abertura de novela. Então, eu acho que isso acontece muito com o pessoal aqui no Brasil, de conhecer ela através disso, através das músicas de novela, dos temas. Foram mais de 80 músicas, né? Foram 79. Não foram 79 músicas, foram... Pelo que eu pesquisei ali, né? Foram 79 novelas, algumas... Tipo, a Erva Venenosa entrou em três novelas. Então, teve essa coisa também, né? De repetir algumas músicas. Mas, cara, é muita coisa, é um negócio muito impressionante. E novela é um negócio que faz parte da cultura do brasileiro. Sabe? O meu pai e mãe sempre foram muito noveleiros. Então, teve muita música da Rita Lee. E aí, tem um negócio interessante. Que, assim, quando eu virei adolescente, a Rita Lee estava meio em baixa, né? Ela não estava gravando muita coisa. Tipo, ela gravou na década de 90. Foram três discos só. Que foi o que chama Rita Lee e Roberto de Carvalho. Depois, o Rita Lee, de 93. E o Santa Rita de Sampo, em 97. Então, ela estava... Como é que pode dizer? Ela estava um pouco em baixa. E aí, depois, eu já entrei naquela fase de ouvir rock pesado, de ouvir metal, não sei o quê. E Rita Lee não me interessou muito mais. Porque ela é do rock e tudo, mas ela é uma grande artista pop. E era um momento que a música pop não interessava mais na minha vida. Então, eu fui descobrir Rita Lee só depois. E agora que ela morreu, eu entrei numa nóia de ouvir tudo da Rita Lee. Absolutamente tudo. E aí, eu fui ouvindo, caramba, velho. É muita coisa que eu conheço. É um negócio absurdo. E eu não conheço por ser um grande entendedor de Rita Lee. Eu conheço porque eu sou brasileiro. É isso. É basicamente... Exato. Era isso que a gente estava falando aquele dia. Você é brasileiro, você automaticamente conhece Rita Lee. E qual é a sua história com Rita Lee, então, Dair? Então, aquele dia que a gente estava conversando, eu fiquei me perguntando. Cara, como que eu conheci? Como que entrou na minha vida? E etc. Eu não sei te dizer. Eu acho que foi por meio de algum tema de novela, alguma abertura. Mas eu acho assim. Toda ovelhinha negra, de certa forma, se identifica com ela. Porque ela sempre foi fora da caixinha. E ela já deixava isso bem claro. Ela sempre foi fora da caixinha. E na adolescência, eu acredito que isso também teve um certo peso para mim. Você pegar as letras dela. Ela tem um documentário dela também. Que ela fala que ela nunca gostou das meninas boazinhas. Então, ali na adolescência, isso chamava a atenção. E você, Lucão? Me conta aí a sua história. Conta para a galera. Então, é engraçado, cara. Porque assim, como a gente fala. Você falou. A Daiane falou. A gente não sabe muito bem quando isso entrou na nossa vida. Mas eu, quando eu era apenas um Luquinhas. Ou apenas um Lucas. Porque eu sempre fui muito grande, né? Desse tamanhãozinho todo aqui. Eu, quando criança, minha mãe me levava muito em lugares. Em que tinha karaokê. E desde criança, eu gostava. Eu meio que era o monopólio, assim. A galera estava no bar. Ou pizzaria, alguma coisa assim. E eu ficava ali cantando a torto e direito. E, cara. Nesse negócio de querer cantar, 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 cantar. Uma vez eu estava em um parque aquático no Rio de Janeiro. Chama Rio Water Planet. Meu pai trabalhava lá. E estava tendo um evento da Cup Noodles. E era tipo um... Meio que um concurso. Eu não lembro direito. Eu não era tão criança. Mas também não era tão já adolescente. E eu fui cantar. Fui lá. Falei, ah, vou sortar minha voz aqui. E cantei exatamente Doce Vampiro. E eu lembro disso até hoje. Porque eu ganhei um negocinho de Cup Noodles, assim. Pela minha interpretação. E aí, cara. E eu nunca comi os Cup Noodles. Isso que é o pior. Eu ganhei o negócio e eu não comi. Tá guardado aí até hoje, segurando a porta? Não, acho que meu pai comeu todos. Ah, tá. Porque eu não morava lá. Ia lá passar férias. Então, eu deixei lá. E voltei embora sem comer o negócio. Então, alguém deve ter comido. Você vê como a pessoa segura a mágoa pro resto da vida, né, cara? Trauma é fogo, velho. É. Criança é um negócio complicado. Então, essa foi... Essa é uma das primeiras memórias muito claras, assim, da minha infância, ali, passando pra pré-adolescência, que envolve música, né? Essa e algumas outras, tipo, que envolvam o Link Park, basicamente. Mas aqui o assunto é outro. E aí, depois disso, eu, assim, comecei a gostar das músicas. Era uma época que eu tava ouvindo muito acústico em MTV. Então, eu conheci Legião, conheci Capital. Fui conhecendo, conheci Cássia Era, era nessa mesma época, porque era uma época que tavam saindo muitos acústicos em MTV. E foi o primeiro... Primeiro não. Deve ter sido o segundo disco de acústico que eu ouvi, foi o dela. E aí que eu fui entender o que que eu tava... De quem eu estava cantando a música que eu cantei. Porque eu não sabia quem que era a Rita Lee. Eu só achei... Era uma música que eu cantava anteriormente nos karaokê, mas aí eu já sabia a letra. Falei, vou cantar essa aqui, porque eu acho legal. E é isso, assim que a Rita Lee entrou na minha vida. Dessa forma, muito louca. É. Agora, uma curiosidade. Você falou do acústico, né? Uhum. E, cara, tem uma parada interessante, porque o acústico da Rita Lee, o da MTV, é de 98. Só que, ela foi uma das primeiras artistas do rock brasileiro a gravar um disco acústico que não teve nada a ver com a MTV, que é o disco de 91, que é o Rita Lee em Boss and Roll. Que foi quando ela... Ela deu uma separada ali do Roberto de Carvalho, eles gravaram vários discos juntos. E aí, ela estava com os probleminhas dela lá, que a gente sabe, de consumo de substâncias alcoólicas. Excessivo. E aí, ela não fez turnê de alguns discos dela, até ela estava meio paradona, e ela resolveu fazer uma turnê acústica com uma equipe super pequena. Era ela, mais um maluco lá que estava tocando o segundo violão, um iluminador, um negócio das cinco pessoas, a equipe dela. E aí, ela repaginou várias músicas dela, e sai esse disco em 91, que é o Rita Lee em Boss and Roll. Inclusive, várias das coisas que eu vou falar aqui, da onde saíram? Saíram desse livro, que é a primeira autobiografia da Rita Lee, que saiu em 2016. E aí, agora, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter saído o segundo volume. Esse aqui chama Uma Autobiografia, e o novo chama Outra Autobiografia, em que ela vai falar justamente do período mais recente da vida dela, e da luta dela contra o câncer. E eu fico imaginando, que deve ser muito interessante, cara, porque uma das marcas da Rita Lee é irreverência, né? Ela é muito engraçada. Ela é muito espirituosa. E você acha que ela vai falar da doença dela de um jeito triste? Não ouvido. Cara, teve hora. Esse livro aqui é uma bosta, porque a gente não sabe que emoção que a gente sente. Porque ela é muito, muito, muito divertida. E ela fala umas coisas sérias, de um jeito muito despojado. E a gente pensa, pô, lendo agora que ela morreu, você não sabe se fica triste por essa mulher ter nos deixado. Mas, ao mesmo tempo, você tá rindo aqui o tempo todo, quando lê isso, cara. É um negócio absurdo. Porque... Até nisso, ela é fora da caixinha, né? Interrompendo o geral, mas até nessa forma dela ver as coisas, dela expor as coisas, até nisso ela é fora da caixinha. Completamente, completamente. E tem uma coisa, já que você tá falando que ela é fora da caixinha, tem uma coisa curiosa. Porque ela mesma escreveu esse livro. Coisa que normalmente não acontece, né? A galera, tipo, que nem a Fernanda Montenegro, a Lucinha Araújo, elas escreveram junto com jornalistas. Então, basicamente, contou a história pro jornalista e o jornalista foi lá e escreveu. Aqui nesse livro, tem o Guilherme Samora, que é a maior autoridade do Brasil em Rita Lee. E eles viraram muito amigos. E ela meio que adotou ele. Ela trata ele como filho, sabe? Então, ela escreveu, mas em vários momentos tem aqui a figura dele, que é o Phantom. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Fantasminha. Porque coisa que ela confunde, coisa que ela esquece, aí ele vai e dá o adendo dele. E isso tem nesse livro aqui também, que é maravilhoso, o Favorita. Ah, tá. Eu acho muito legal. É, e é um livro de fotos, né? Tem texto também, mas é um livro de fotos. E esse livro aqui eu comprei também porque fala muito das canções dela, que foram censuradas. Gente, Rita Lee foi a artista mais censurada do Brasil. E assim, se afrontou a ditadura, a gente gosta, né? Óbvio. Agora, gente, ó. Vamos passar um pouquinho aqui pela carreira da Rita Lee. E não tem como passar pela carreira dela se a gente não falar primeiro de Mutantes. A Rita Lee, cara, né, Bora? Porque assim, ela começou a carreira dela tocando com umas amigas numa banda. Ela tocava bateria. Aí teve um show que ela deu uma travada e ela caiu do banco da bateria. E ela foi fazer o show escondida do pai dela. Aí quando ela precisou ser hospitalizada, precisaram avisar a família. Aí ela foi lá. Ela não, desculpa. Ele, o pai dela, foi lá e ela tava pensando que ele ia dar uma sentada nela. Mas não, ele ficou tão preocupado porque ela tinha ficado mal que ele não brigou com ela. E depois ele apareceu com um violão de presente. E aí ele falou, beleza, você quer fazer esse negócio de música? Tá. Mas sai da bateria, vai pro violão porque eu preciso de um pouco de paz também. Vou fazer direito. E aí depois tinha o grupo dela, as Teenage Singers. Tinha o outro grupo lá, The Wooden Boys, eu não lembro mais o nome. Que era o grupo Doze Irmãos Batista. E aí eles se juntaram, todo mundo. E ficou um cesteto que ganhou o curioso nome de Os Seis. E eles lançaram só um compacto, que tem duas músicas. A primeira música chama Suicida, uma música simpática, eu diria. E a outra música chama Apocalipse. Pô, deu pra entender bem o clima do negócio, né? E cara, só lançaram isso e aí dos Seis, Três saíram e ficou a Rita Lee, o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista. E pronto, tá formado Os Mutantes. Cara, é um negócio louco. Eu não consigo afirmar que Os Mutantes não seja a banda mais importante da história do Brasil. Não consigo, é isso. E assim, quando eu comecei a me interessar pelo trabalho da Rita Lee, eu me interessei primeiro por Mutantes. Depois que eu fui ver o que ela fez sozinha, ou com o Tutti Frutti, ou com o Roberto de Carvalho. Mas a Rita Lee diz o seguinte, cara. Ela diz que ela nunca foi líder de banda nenhuma, ela nunca foi a cabeça de nenhuma banda. Mas ela era a alma de todas as bandas que ela tocou. Então quando ela saía, ela levava a alma junto. Então se alguém que está nos ouvindo for muito fã de Mutantes, vocês vão me perdoar. Mas isso é a própria Rita Lee que falou. E na boa, cara, os Mutantes não foram nada sem a Rita Lee. Hashtag falei. Não, tá certo. Eu vi uma entrevista dela, agora não vou me recordar quando e tudo mais. Que ela fala sobre a saída dela dos Mutantes, né? E que ela tinha... Pra ela faltava a técnica musical. Se não me engano, no programa do Jô, essa entrevista. E é isso que faltou depois da saída dela. Porque ela tem isso da intuição musical, né? E assim, a coisa aconteceu de um jeito muito louco, né? Vamos falar um pouquinho, só rapidinho, de cada disco dos Mutantes. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eles estavam tocando, de repente eles começaram a ser convidados pra fazer uma coisinha ou outra. Não ganhava dinheiro de jeito nenhum. Eram só os três mesmo. Aí um dia eles conheceram o Gilberto Gil. Aí o Gilberto Gil falou assim. Ó, eu vou participar aí do festival da canção lá, né? E eu tô precisando de uma banda de apoio. Quero que vocês toquem comigo. E aí eles falam. Mas não é festival de música popular brasileira? Aí ele, é? Mas então, a gente não pode tocar. Aí por que? Vocês não são brasileiros? A gente é, só que a gente toca rock. E o que que tem? Ué, não pode ter guitarra no festival? Aí ele fala. Não pode, mas a partir de agora vai poder. Vocês vão tocar comigo. E aí é aquela apresentação maravilhosa deles tocando domingo no parque. Que foi quando aconteceu também. Do Caetano Veloso tocar com a banda argentina lá, que eram os beatboys. E o Caetano Veloso foi vaiado, não conseguiu terminar. Foi uma confusão. Só que aí, os mutantes entraram no radar da Tropicália. E aí eles foram a banda que tocou no disco Tropicália ou Panes Atchersensis. Panes Atchersensis, uma composição do Caetano Veloso, se não me engano, junto com Gilberto Gil. Que eles gravaram tanto no disco Tropicália, quanto no primeiro disco deles. E sinceramente, velho, o primeiro disco deles é um negócio absurdo. Porque tem Panes Atchersensis, tem A Minha Menina, que eu acho fantástica a música. Tem Baby, que também é maravilhosa. Tem Bat Macumba, que é uma afronta, aquela música, né? Que tem basicamente uma frase só. É um disco fantástico. Clássico. Porém, que não fez nenhum dinheiro. Na verdade, os mutantes nunca conseguiram ganhar dinheiro. E tem aquela capa clássica, né? Dos três lá. Mas eu prefiro a capa do segundo disco dos mutantes, que é a Rita Lee de Vestido de Noiva. Cara, esse vestido de... Você sabe a história desse vestido de noiva? Essa não. Essa é nova pra mim. Ela roubou esse vestido de noiva. É a cara dela, né? Pra ter esse tipo de atitude. É, porque assim... Muita coisa. Ela tava lá nos estúdios lá da televisão. E a Leila Diniz, que inclusive em outro momento vai ser citada pela Rita Lee. Aí, a Leila Diniz tava com esse vestido. E a Rita Lee, ela sempre foi muito tiete das pessoas. Ela falou, não, vou lá falar com a Leila Diniz, tá? Não sei o quê. Aí, a Leila Diniz reconheceu ela do festival. Então, o que ela achou que seria uma situação constrangedora, não foi. Não foi nada constrangedora, porque a Leila Diniz foi falar com ela. Aí, a Leila Diniz tava tirando o vestido, tá? Não sei o quê. Aí, ela pegou e falou que se a Rita Lee não queria usar aquele vestido no vídeo que eles iam gravar. Aí, tá ali. Beleza. Topou. A foto da capa do segundo disco dos Mutantes, que chama Só Mutantes, é dessa gravação. E ela nunca mais devolveu o vestido. Ela tem o vestido até hoje. Quer dizer, não tem mais porque ela morreu. Mas ela nunca devolveu esse vestido. E ela fala no livro, que se alguém falar isso, ela vai negar no tribunal. Eu acho que esse é o disco que eu mais gosto dos Mutantes. Ele tem Não Vai Se Perder Por Aí, tem Qualquer Bobagem, que o Pato Ful gravou depois. Tem uma música que chama Rita Lee. Tem uma música que eu acho linda, 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 que é Fuga Número 2. Eu acho essa música fenomenal. E tem Caminhante Noturno, que eles apresentaram no Festival da Canção também. E tem Banho de Lua, né? Eu tomo banho de lua, fico branco amarelo. Eles regravaram essa música, cara, que é fantástica, né? Isso foi, ó. Em 68, eles gravaram o primeiro disco, Il Tropicália. Em 69, eles gravaram Mutantes. Em 70, eles já gravaram a Divina Comédia, o Ando Meio Desligado. Que tem a música Ando Meio Desligado, que também foi gravada pelo Pato Ful. Foi gravada pela Marisa Monte também. Tem Chão de Estrelas, que é o clássico do cancioneiro brasileiro. Tem Desculpe Baby, que eu acho linda. Tem uma clássica, né? Que é Meu Refrigerador Não Funciona. Essa música é fantástica. E aí, eles começam a brigar, eles se separam. A Rita Linta, ela namorou com o Arnaldo Batista no começo, mas ela falou assim que, primeiro, que ela considerava ele meio que um irmão. E ela tinha um pouco de nojo, porque ele babava. Que horror! Ele ficava, sabe aquela baba que tem gente que tem no canto da boca? Nossa, sei. O namoro deles não durou muito. E aí, depois, eles casaram. Mas eles casaram porque a Rita Linta ficava enfiada dentro da casa deles. E os vizinhos estavam começando a falar. Então, a mãe dela falou, você precisa casar. E aí, tem uma lenda que eles tiraram no palitinho quem ia casar com ela. Mas ela falou que é mentira, porque a única opção era o Arnaldo. Porque ele realmente era amigo dela e ela não tinha tanta afinidade com o Sérgio. Sacou? Mas, enfim, é uma história curiosa, né? Aí, o que que acontece? Ia ter uma campanha da Ródia, que era uma marca de roupa, né? E aí, chamaram a Rita Lee pra gravar as músicas. E aí, ela lança o primeiro disco solo dela. Que, deixa eu tirar aqui, porque... Reflexo, né? É. Que é o Build Up. E, cara, esse disco é fantástico. Eu amo a primeira música, que chamo Sucesso Aqui Vou Eu. Só que tem uma música. Que é uma versão que a Nara Leão fez. De um cara que era amigo dela, que é o Jorge Mustaque. E ela deu essa música pra Rita Lee. E aí, aconteceu o Inesperado. Essa música fez sucesso. E os mutantes nunca tinham feito sucesso. Aí, lascou-se, né? Esse disco aqui tem a participação deles. Tem a participação do Ronaldo Batista e tudo. O quê? Ela foi expulsa dos mutantes pra fazer sucesso. Pois é. Então, eles ficaram meio perdidos com a música, sabe? Só que aí, depois, os mutantes voltaram. Com toda razão, com certeza. Eles voltaram. E aí, eles lançaram um disco que eu já considero... Quer dizer, todo mundo considera. É só ouvir, né? Que é um disco mais rock'n'roll. Que é o Jardim Elétrico. Que tem top-top. Que acho que as pessoas conhecem muito essa música pela versão da Cassia Ehler. Que ela tocou no acústico. Tem a música Jardim Elétrico. É um disco bom. Tem... É o Justiceiro também. Que é uma música boa. E aí, beleza. Isso foi em 71. O disco dela é de 70. Depois, vem o Mutantes e seus cometas no país do Bauretes. Que aí também tem uma história engraçada. Que eles estavam num show. Eles iam tocar. E o Tim Maia também ia tocar. E o show era em Bauru. E tinha dois policiais lá fazendo a segurança do negócio. E eles estavam lá. E o Tim Maia tava doido pra fumar um. E ele começou a dar um ataque. Porque ele não podia fazer isso com os caras perto. Aí começou a falar. Eu quero um Bauru! Aqui não é a terra do Bauru. Eu preciso comer um Bauru. E começou a dar um ataque. Aí os dois caras saíram. E foram ver o que tava acontecendo. Aí ele, Bauru! 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 Entendeu? Bauru! E aí os caras saíram e foram arrumar um Bauru pra ele. Só que o Bauru virou outra coisa. Virou a gíria pra baseado. E o Tim Maia depois, ele só se referia ao baseado como Bauru. E aí eles resolveram colocar esse nome no disco. Que tem Mutantes e seus cometas. Que é uma referência a Bill Halley and His Comets. No País, que é a referência Alice no País dos Maravilhos. E o do Bauru, que é a referência ao Tim Maia. Esse disco começa com uma música maravilhosa. Que é Posso Perder Minha Mulher e Minha Mãe desde que eu tenha o Rock'n'Roll. Cara, tem A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. Que depois o Sepultura fez uma versão dessa música pro Sanguinho Novo. Que foi um disco em homenagem ao Arnaldo Batista. E aqui já tem o Liminha tocando baixo, né? O Liminha já tocou no Jardim Elétrico também. O Liminha, que é um dos maiores produtores musicais da história do Brasil. Ele é também, e vou dizer com toda propriedade, um dos maiores baixistas que esse país já viu. E essa música tem uma introdução no baixo, que é talvez a melhor linha de baixo que eu já ouvi na minha vida. É uma coisa maravilhosa. E tem Balada do Louco. E aí vocês podem pensar, mas Balada do Louco, então, é o grande sucesso dos Mutantes? Não, porque essa música não fez sucesso com os Mutantes. Essa música fez sucesso com o Nemato Grosso. Aí, isso foi em 72. Certo. A Rita Lee tinha assinado um contrato pra entregar mais um disco. E os Mutantes não podiam gravar mais um disco naquele ano, porque a gravadora não ia fazer a divulgação, porque só fazia a divulgação de um disco por ano. E aí saiu esse disco aqui. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Que é um disco maravilhoso. Mas que é um disco dos Mutantes. Só que saiu com o nome da Rita Lee, por causa dessa história aí que eu acabei de contar. E o Sérgio Dias falou que esse disco era o futuro dos Mutantes, porque era isso que eles queriam fazer. Isso é o que melhor representava o que ele queria fazer com os Mutantes. E aí logo depois eles expulsam a Rita Lee, porque a Rita Lee não era virtuosa o suficiente pra tocar com eles. Não tinha técnica suficiente. Porque eles queriam fazer rock progressivo. Ah, mas foi a melhor coisa, né? Foi! Foi! Porque assim, foi uma novice deles, mas pra ela e pra gente. Uhum. Porque ela vira uma artista fantástica. E aí ela se junta com a Lúcia Turnbull e elas montam uma dupla. As Cilebrinas do Éden. Gente, olha o nome. Elas fazem um show só abrindo pros Mutantes. E os Mutantes estavam nessa de fazer rock progressivo. E elas fazem um show acústico. O que que aconteceu? Elas foram vaiadas, vaiadas, vaiadas. A dupla não é que acaba, mas Cilebrinas do Éden para de existir. E aí ela acaba entrando numa outra banda que já existia, que era o Tutti Frutti. Que tinha ali o Luiz Sérgio Carline na guitarra, o Lee Marcucci no baixo, e o Emílson Colantonio na bateria. E aí eles gravam o primeiro disco do Tutti Frutti, cara, que é um bom disco, embora a própria Rita Lee diga que não gosta muito dele, que é o Atrás do Porto tem uma cidade, nome sugerido pelo Raul Seixas, que é esse aqui, ó. Eu gosto muito desse disco. Mas a Lúcia Turnbull acaba saindo, porque ela gravou os vocais para uma faixa, né? E eles simplesmente tiraram os vocais dela. Ela ficou puta das calças com toda razão e saiu da banda. E aí saiu esse disco aqui. E tem uma composição desse disco que é fantástica, que é dela. Nossa, quase derrubei o CD. Sai com calma. Que é dela, que é Mamãe Natureza. É fantástica. Tem Ando Jururu, que depois a Rita Lee regravou com os Raimundos. E tem uma música, cara, nesse disco, que eu acho uma das mais lindas que a Rita Lee já compôs, que é Menino Bonito. Eu acho essa música tão fantástica. Tão, 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 tão tudo. Cara, essa mulher é foda. E tem uma coisa... Ela como compositora é incrível. É isso que eu ia falar. Ela é compositora, né? Ela não era só uma mulher. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Dai. porque, assim, ela não é só uma mulher numa banda que tinha dois caras e chamaram uma mulher pra ficar bonitinho. Ela era uma baita compositora. E aí que entra a importância da Rita Lee por ser uma mulher fazendo rock no Brasil, né? Exato. O que você tem a dizer sobre isso? Ela era uma compositora nata, né? Se você for pegar várias letras dela, são letras atemporais, que até hoje se encaixam muito bem. Ela teve uma importância não só pra música, mas... É uma mulher fazendo rock, né? Então, ela marcou gerações. E ela, como compositora, ela pôde se expressar. Tem até uma música dela que eu gosto bastante. Eu acredito que ela tenha composto também. Que é a Pagu. Nossa, a letra daquela música é fantástica, né? E a parceria dela com a Zélia Duncan, né? Isso. Cara, é... Ela... Eu vou falar um negócio aqui que tem gente que vai querer bater em mim, talvez. Mas... A gente tem esses dois grandes nomes do Brasil ali dos anos 70, que são a Rita Lee e o Raul Seixas. Mas, cara, sinceramente, pra mim, ela é muito maior e... Desculpem os fãs, mas pra mim ela é muito melhor do que ele. Em vários aspectos. O Geraldo é polêmico. Polêmico. Ele tá usando o Discord. Não, mas é, cara. Porque, assim, vai ter muito fã apaixonado que vai falar que eu tô falando bobagem aqui e tal. E outra, ela pegou aquela parte da ditadura ali, ainda mais por ser mulher, teve um peso a mais. E ela enfrentou... Nossa, tem toda essa... É a história. Ela era genial. Inclusive, esse negócio da ditadura, a gente vai voltar daqui a pouquinho, daqui a dois discos, tá? E eu acho muito louco exatamente desse negócio de ela ser uma artista mulher fazendo rock na ditadura e ela ter essa imagem de uma artista muito transgressora, porque ela não, tipo, não tava se importando de certa forma com o que aquilo ia repercutir pra ela, a ponto dela chegar a ser presa, né? Sim. É, então, é esse negócio da prisão que eu quero falar, mas falar no momento certo. Foi presa grávida. Vamos falar daqui a pouco porque é uma história interessante. Mas antes da gente falar disso, a gente vai falar daquele que é, sem dúvida, um dos maiores discos de rock brasileiro, que é o Fruto Proibido. Na capa do Atrás do Porto é uma cidade tá escrito só Rita Lee. Na capa do Fruto Proibido já tá escrito Rita Lee e Tutti Frutti. O Emílson Colantone saiu e entrou o Frank Paulilo e aí você tem a formação clássica do Tutti Frutti, que é a banda que mudou muito de formação. E, cara, eu ouvi esse disco à exaustão. Esse disco tem uma das melhores faixas de abertura de um disco que é o Dançar Pra Não Dançar. Cara, eu acho essa música tão maravilhosa que ela não tá saindo da minha cabeça. E é, tipo, musicalmente é foda. A interpretação interpretação da Rita Lee é um negócio absurdo. É, é isso que eu tenho. E logo depois vem agora Só Falta Você. Eu conheci essa música porque ela abre o acústico. Que é uma versão que eu acho muito boa. Mas aquela coisa, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, eu acho muito que é um recado dela para os mutantes. A indireta. É, eu acho muito. Ela nunca falou que fosse. Pelo menos nunca vi ela falando que fosse. Mas eu acho muito, velho. É, minha faceira é aquela vida vulgar. É fenomenal, cara. Eu amo essa música. Eu falo junto com você. Eu amo essa música com uma força. Sabe? Eu acho ela fantástica. Esse disco é perfeito. Perfeito. Depois vem cartão postal que o Cazuza gravou. Também. E esse disco tem muitas faixas que foram regravadas por outros artistas, né? Um belo dia resolvi mudar na voz da Pitty. Ficou demais. A Pitty, inclusive, vou pular uma faixa aqui que é a Fruto Proibido pra pegar o gancho que você falou. A Pitty cantou com ela esse tal de rock'n'roll. É verdade. Exato. Cara, esse tal de rock'n'roll. Foi mesmo. É a tradução da Rita Lee, né, cara? Do que ela consegue fazer. Porque é a história de um pai, né? Que falou que a filha agora tá envolvido com esse cara aí que é esse tal de rock'n'roll. É tão divertido, cara. E ela cantando ao vivo. Tem no YouTube o show dela com a Pitty cantando essa música. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E voltando, tem a faixa Fruto Proibido também, que é uma... Eu acho que é uma das que menos tocou, talvez. Porque as outras... É foda falar de Rita Lee porque mesmo as músicas dela que menos tocam são muito conhecidas. Sim. E o Fruto Proibido é um Greatest Hits natural. Você pode mostrar pra uma pessoa que não conhece e falar, ó, aqui estão os maiores sucessos da Rita Lee. Não tem como ser todos os maiores porque os maiores sucessos dela são quase 100 das 300 e poucas músicas que ela compôs. Mas aqui, cara, é um disco perfeito e tem uma coisa que eu acho muito legal. A Rita Lee sempre fez discos curtos. Sim. Sim. Esse disco tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove músicas. E a hora que acaba, você fica com vontade de ouvir de novo. Eu, pelo menos, tenho isso. Ele é um disco bacana, que nem você falou. A pessoa que quer conhecer Rita Lee, indica esse disco. Ah, e tem mais uma coisa. Esse disco, cara, ele é de 75. E ele é extremamente bem produzido. Sim, musicalmente falando, isso é real. É exatamente isso. Não era normal no Brasil. Pela época, né? Uhum. Você pega de 1980, velho, que isso é uma bosta de produção. Uhum. Cara, eu fiquei prestando muita atenção também fora as composições de letra da Rita Lee. Mas, cara, a bateria de Agora Só Falta Você é um negócio que eu fiquei impressionado. Porque, assim, dadas as proporções aqui, eu fiquei falando, meu, isso aqui parece uma coisa que eu conseguiria ouvir o John Bonham do Let's Apple tocando, porque é uma bateria muito, muito boa. Sabe? É uma levada de bateria que tem muitas viradas muito rápidas, cara. Porra, é um disco muito genial, muito completo. É muito foda, cara. Não tem muito como fugir desses adjetivos, ligado? Eu acho que você pode dizer que é um disco muito, muito, né? Pelo tanto de muito que você falou, é um disco muito, muito. Ele é muito, muito. É isso. Empolgante. Sério, eu ficava, tipo, ouvindo, eu ouvi esse disco repetidas vezes, assim, ele terminava ou já começava de novo? Terminava ou começava de novo? E toda hora que chegava na bateria dessa música, eu ficava pensando, falei, cara, esse mano que tá tocando, ele é um gênio da bateria e eu, sei lá, onde que tá? Eu não sabia quem que era. Eu fui, meu Deus, como que existe um instrumentista tão foda assim e eu não tinha conhecimento disso? Eu fiquei me sentindo muito culpado, cara. Viu, cara? Por isso, por isso você tem que andar com nós. Aham. Com a galera descolada. A participação especial da Lula. Odai, quando você começou a ouvir rock and roll, você também sofreu com isso da minha filha tá andando com esse tal de rock and roll? Caramba, sim. Eu falo, a gente sempre se identifica com uma música, uma ali, outra aqui, da Rita ali. Pelo menos comigo foi assim, né? Principalmente na época da adolescência, fase da rebeldia, que eu comecei a ouvir eu já fui pro lado do metal, logo de cara. Mas essa música, a letra... É fantástica. É muito boa. Duas músicas um pouco menos conhecidas aqui, que são o Toque e Pirataria. Tipo, quem é fã de Rita ali conhece essas duas. Mas quem ouve Rita ali só meio por cima assim talvez não conheça essas. São duas músicas fantásticas também, cara. O Toque, eu amo. Eu acho um primor de composição essa música. Não, ela é pra compor. Nossa, ela é uma compositora muito boa, muito completa. E aí depois tem Luz Del Fuego, que no acústico quem canta com ela é a Cássia Ehler. E aí tem uma história interessante também que tá no livro, que a Cássia Ehler não conseguiu ensaiar, porque ela tava muito nervosa de tá cantando com a Rita ali. Ela falou, não, eu não consigo e que não sei o quê, mas tá, aguenta que na hora da gravação eu me garanto. E ela se garantiu mesmo, é fantástica, é linda a gravação das duas. E véi, aí depois vem Ovelha Negra, né? Tem nem o que falar. Cara, essa música tá tranquilamente entre os cinco, se não entre os três maiores clássicos do rock brasileiro. Tranquilamente. E já que eu resolvi fazer um top cinco ou top três, eu vou fazer um top dois aqui. Essa música tem o que pra mim, tá gente, isso é muito pessoal, essa música tem um dos dois melhores solos de guitarra da história do rock nacional. Não, aquele solo é uma delícia de ouvir, gente. Não, você não quer que termine, né? Nunca. Pra mim, o outro grande solo é o solo de Poeta Está Vivo do Barão Vermelho. São os dois. Pra mim, são os dois maiores solos do rock brasileiro, cara. É lindo. E aí também tem uma curiosidade, né? Porque o Luiz Sergi Carline, ele tava com uma ideia pra um solo. E ninguém queria ouvir o solo dele. Ninguém tava dando bola, eles estavam gravando disco e tal, não sei o que. Aí o produtor falou, não, toca, toca o solo aqui, a gente já vai gravar, vamos ver o que que sai. E ele tocou. Todo mundo ficou estarrecido. Esse solo combina com ovelha negra, vamos colocar lá. Aí ele falou, não, vamos gravar certo então agora. Aí ele falou, não. Esse solo foi gravado no primeiro take. Que isso? Que isso? É o primeiro take. Ele nem gravou o segundo take. O cara, não, tá perfeito, é isso. Cara, eu fiquei arrepiado falando isso. É um negócio absurdo você pensar, né? Tem uma outra história que eu não lembro quando que aconteceu, porque assim, é muita data, é muita coisa também, meu cérebro não é tão potente assim. Mas que foi quando a Rita Lee foi convidada pra gravar uma música com o João Gilberto. Ao vivo ali num especial, né? E o João Gilberto é conhecido por ser muito chato, né? E ele tem uma peculiaridade que é ele tem ouvido absoluto. E aí a Rita Lee, vou contar uma coisa que agora eu queria que vocês comentassem. A Rita Lee sempre, sempre achou que ela cantava mal. e ela fala isso umas 35 vezes no livro. É impossível a gente pensar, assim, não é impossível porque ela achava isso, mas, cara, você vê toda a carreira dela, ela era uma baita de uma vocalista. Assim, tudo bem, às vezes a pessoa que ela não, ou ela mesma achava que ela poderia não ter um alcance vocal gigantesco, nossa, como eu sou uma pessoa operística da vida que alcança notas muito agudas. Mas, assim, ela é inegável que a voz dela era uma coisa única, era uma coisa assim, não tinha quem ouvisse, se você ouvir qualquer música que ela esteja cantando, você não vai falar, nossa, parece uma outra pessoa cantando, você sabe que é ela, é muito característico, é muito forte a voz dela. E ela sempre cantou de uma forma maravilhosa. Assim, nossa, eu perdi horas aqui ouvindo e eu me deleitava com aquela voz dela, porque ela sabe dar o tom e ela tem um jeito de cantar, assim, que eu estava assistindo um vídeo que eu acho que os caras do Alto Fidelidade estavam falando que ela canta de uma forma que até as crianças gostam daquele jeito, porque o o o Biofá falou que começou a gostar dela com dois anos de idade, porque eu ouvia ela cantando. Cara, essa história do Biofá é muito boa, porque ele fala que ele beijava televisão com dois anos de idade e ele falava pra mãe dele, ó, eu vi isso, cara. Não, eu quero que a Rita Lee seja minha mãe, olha que crueldade. Minha mãe, exatamente. Mas, é, e aí, você acha que a Rita Lee canta mal? Jamais. Eu concordo totalmente com o que o Lucão falou. O timbre dela de voz é aquela coisa do ser único, né, e isso, a maioria dos artistas que são artistas completos tem isso, de não ter um timbre parecido, né, que você vê algo ali, o dela não, é único. E, aí, o que aconteceu nesse negócio de João Gilberto? Tinha um cara, eu não lembro agora qual instrumento que é que ele ouviu e falou que o cara tava desafinando. E, ali, na hora, ele mandou o cara embora. Ele demitiu o cara. Cara, ele era chato mesmo. Ele era muito. E era, e eles iam tocar com orquestra, né, e a Rita Lee tava super insegura, porque, além dela achar que ela não cantava bem, ela nunca tinha cantado com orquestra. E, aí, mandou o cara embora e ela tava muito nervosa porque ela precisava passar o som, ela precisava ensaiar. E, aí, o João Gilberto falou pra ela, não, agora eu não vou mais, não vou passar o som não, a gente vai chegar na hora e vai cantar. Imagina o cagaço que essa mulher não passou. Na hora. E chegou lá, cantou, o João Gilberto achou o máximo e pronto. Ela cantou sem ensaiar com o João Gilberto. Mole, cara? Mas, enfim, vamos voltar pro passado aqui. Aí, entra na história esse moço que, junto com o Rita Lee, formou a maior história de amor da nossa música. Coisa mais linda do mundo. Foi um divisor de águas. Foi, cara, e eu juro que eu vou me segurar aqui porque eu conto essa história e para os outros eu choro. Porque aconteceu o seguinte, Ney Mato Grosso pediu uma música pra Rita Lee. Aí, ela compôs Bandido Coração, que é uma música que ela nunca gravou, só o Ney Mato Grosso. Mandou a fita pra ela e ela achou a guitarra daquela música linda. E ela se apaixonou por aquela guitarra. Olha como é um negócio cósmico, velho. Eu não acredito nessas coisas, mas agora eu tô acreditando. E aí, ela falou, quem que tá tocando guitarra nessa música? Aí ele falou assim, ah, o Zezé. Ah, queria saber quem que era e o Zezé, né? Aí ela foi no, acho que foi no show do Ney, aí antes lá tava um cara lindo no bar. Só que ele tava com uma mina lá, tal, e ela falou, puta, maldita menina, velho. Tá com esse cara, esse cara é bonito, que não sei o quê. Aí tá bom. Aí foi pro show. E ela vê aquele cara lindo, tava tocando essa, essa guitarra, mas antes ela tinha perguntado como é que era o nome dele, aí falou, ah, Aí ela olhou, nossa, mas é o Roberto lá tocando guitarra no lugar do Zezé. E ela achou maravilhoso aquele cara tocando guitarra. Aí, depois, né, ela foi falar com o Neymato Grosso, tal, Ah, pô, esse aqui é o Zezé, aqui não sei o quê. Ah, então o Zezé é o Roberto. Exatamente. ela teve uma ideia. Eu vou convidar aí o Neymato Grosso e a banda inteira dele pra um jantar lá em casa. Só que o Neymato Grosso não é besta nem nada. Chamou só o Roberto de Carvalho pra ir. Ganhou a cena, né? Foram só os dois, e aí, de repente, ela, ele tirou o sapato pra entrar na casa dela, aí, ela olhou, nossa, eu adorei sua meia, ele tava com a meia vermelha, se não me engano. Nossa, adorei sua meia, ele tirou a meia, toma, é pra você, e não se preocupe, eu não tenho chulé, não. E deu a meia pra ela. Aí, depois, jantar e tal, foram lá tocar piano, o Neymato Grosso olhou bem, ela começou a tocar, ele sentou do lado dela, os dois começaram a tocar, e parecia que ele estava ali meio, se declarando um pro outro, naquela paquera, que não sei, o Neymato Grosso nem a avisou. Subiu. Masu. Nem falou tchau. O cara foi um... Um favor que ele fez pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro, exatamente. E aí, poucos meses depois, ela tava grávida. Gravou ainda o Entradas e Bandeiras, com o Tutti Frutti, ela já tava puta das calças, o Entradas e Bandeiras é um disco que não tem, assim, nenhum grande hit, embora seja um disco muito bom. E ela ficou puta também, porque o Luiz Carline, ele registrou o nome Tutti Frutti só no nome dele, e cara, lendo a biografia dela é muito interessante, porque a Rita Lee, ela é muito... Dá pra perceber que ela é muito rancorosa. Ela fala de um jeito muito puto, tanto dos caras dos Mutantes, quanto dos caras do Tutti Frutti. E é legal, porque a biografia dela não tá tentando florear nada. Não. Ela fala do jeito que a coisa tava acontecendo, sabe? Foi. E... aí, o que que aconteceu? Num show da turnê do Fruto Proibido, um moleque morreu. Ele foi baleado pela polícia. E aí, um tempo depois, a mãe do moleque foi procurar a Rita Lee e pediu pra ela dar um depoimento no tribunal. Ela falou, eu não sou capaz de reconhecer o policial, mas o negócio é que a polícia tá falando que o moleque morreu fora do show tentando entrar. E ela viu, ele morreu dentro do show. Então, ela foi lá dar a declaração dela. E aí, ela tava grávida, né? E aí, alguns dias depois, os policiais bateram na porta da casa dela, sem mandato, sem nada, e falaram, a gente veio aqui buscar droga que a gente sabe que você tem aí. Ela falou assim, olha, se estivessem vindo uns dois meses antes, vocês iam achar, viu? Mas agora eu tô grávida, não tem droga nenhuma aqui em casa. Os caras saíram lá com, sei lá, mano, um quilo de maconha. E prenderam ela. Ela ficou 45 dias presa. Foi super bem tratada pelas presas. Inclusive, tinha uma presa lá que conseguiu descolar até um violão pra fazer um showzinho lá tocando Ovelha Negra. E aí um dia ela começou a passar mal. Coincidentemente, nesse dia, Elisegina foi visitar ela. E Elisegina era tido como intocável. Ela era a grande rainha da música brasileira. Ela fez um escândalo. Ela fez um escândalo e falou tem que vir um médico. Essa mulher tá grávida que não sei o que. Cara, o Beto Lee quase que não nasceu. Se não fosse Elisegina, a Rita Lee tinha abortado. Sim. Aí depois ela saiu da prisão. Ela pensou, putz, eu preciso ganhar dinheiro, né? Tinha os policiais lá que ficavam na porta da casa dela. Ficou em prisão domiciliar. E ela conseguiu um acordo lá pra ela poder fazer show. O primeiro show que ela faz ela não vai vestido de presidiário? Muito bom. Aquela roupa que ela fala que é dos irmãos metralha. E aí fez a turnê do fez a turnê do Entradas e Bandeiras. Depois ela grava um disco com o Tutti Frutti com a banda do Gilberto Gil que chama Refestança, um disco ao vivo. E aí depois ela já grava o o Babilônia que ainda é com o Tutti Frutti, né? Entradas e Bandeiras não foi o último. E aí nesse tem Jardins da Babilônia. Classicíssima. Classic. Tem Miss Brasil 2000. Disco também. Tem Eu e Meu Gato que é acho que a primeira música que ela faz pro Roberto Carvalho. Pra gente não ficar falando dos filhos dela aqui, ela tem três filhos em seis anos. Sim. E aí depois ela faz a laqueadura lá pra não ter mais filho porque senão ia ser difícil a situação, né? Os três filhos dela lá. E 78. Aí ela separa o Tutti Frutti. Em 79 ela grava o primeiro disco com o Roberto de Carvalho. Que é aquele que tem a a tatuagem nas costas escrito Rita Lee. Tem escrito Rita Lee Roberto Carvalho atrás e esse disco tem Chega Mais tem Papai Me Empresta o Carro tem Doce Vampiro e tem Mania de Você. O que mais que precisa? Day, o que você acha de Mania de Você? Muito boa também. Pras mulheres representa muito, né? Sim. Porque de repente é uma mulher falando sobre a própria sexualidade. Exatamente. Ainda mais pela época, sabe? A gente tem que sempre lembrar que não era nos dias atuais. Tinha toda a dificuldade da época de falar sobre isso, né? E ela falava. Então, e é por isso que eles censuravam tudo, né, velho? Sim. Ela tava acostumada. Ela mandava 30 músicas pra censura pra eles liberarem 10. Ela não tava nem aí. Ela não tava nem aí. Continuou fazendo o trampo dela, continuou vendendo muito disco, continuou sendo trilha sonora de novela, até que em 80, mano, 80 ela lança, esse é um disco mais cheio de hits do que o Fruto Proibido, que é o disco de 80, que chama Rita Lee também, mas que é conhecido como Lança Perfume. Não, a capa daquele disco é maravilhosa. Eu acho a capa desse disco lindíssima. É, perfeita, perfeita. Inclusive, a Elisegina depois mandou fazer uma roupa igual pra ela. De tanto que ela gostou. E é engraçado, né, porque a Elisegina, ela fez parte lá da marcha contra a guitarra elétrica, um tempo antes, ali nos anos 60, e depois ela vira melhor amiga da Rita Lee. Tanto que elas falavam que elas eram irmãs e que a Rita Lee chamava Maria Rita e ela chamava Maria Elis e dizem que o nome da Maria Rita, filho da Elisegina, foi por causa da Rita Lee. Olha, essa eu não sabia, não. Eu não vi ninguém confirmando isso, mas eu ouvi aí boatos, contaram pra mim. Agora, mano, o disco abre com Lança Perfume, véi, é um disco de oito músicas. Ele já abre com Lança Perfume e aí você vê uma... Um dos maiores hits dela. Um dos maiores hits do Brasil. Quem que nunca ouviu Lança Perfume, véi? Possível. Até o Gordon ouviu... Ops. E aí? Qual que é a sua? É que você nunca tinha ouvido Mutantes, então... O cara nunca ouviu Mutantes e não gosta de Ramones, falei. Meu Deus. Cara, é coragem de não gostar de Ramones. Eu ia tentar me defender, mas eu não vou nesse momento, porque eu sei que eu tô errado. Cara, Lança Perfume. Essa música já diz tudo. Se esse disco tivesse só essa música de sucesso, já era foda pra caralho. Só que aí depois vem... Se fosse um disco single, já tava perfeito. O compacto, né? Agora, mas, véi, depois vem bem me quer com o verso que eu acho talvez o mais genial que eu já ouvi dela, que é Diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. A primeira vez que eu ouvi esse verso foi com a Cássia Ehler cantando, aí depois que eu fui descobrir a música que tá ali. Diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim. Genial, véi. Como que... Cara, mulher incrível pra escrever. Olha isso, cara. Cara, eu achei que ia ser mais fácil falar dos discos da Rita Lee. Só que não é porque não tem o que falar. Porque é tudo perfeito, velho. Esse disco é maravilhoso. E aí depois vem a sequência. Lança perfume, bem, me quer e baila comigo. Se eu ouvi alguém cantarolando baila comigo, dá um negócio cabeça... Nossa, é coisa aqui. Dá um negócio cabeça da pessoa que a pessoa vai lembrar. Baila comigo como se baila na trilha... Agora... A pessoa não precisa nem gostar de Rita Lee. Eu nem conhecer, mas é a música. É. E... Ó, e eu vou falar, eu tô falando essas coisas aqui desse jeito, e se eu disser pra vocês que a gente ainda nem chegou no meu disco favorito da Rita Lee? Eu acredito. Não é? Os dois maiores discos dela, eu amo. Amo quase muitas vezes. Agora abriu uma incógnita na cabeça. Qual o disco favorito do Geraldo? Olha lá, mano, errou no meu nome. Peraí, gente. É que a minha filha tá dando trabalho aqui. Mas agora abriu uma incógnita na cabeça. O disco favorito do Geraldo. Cara, depois vem Shangri-La, que é conhecida peronomúcio, não é um grande sucesso aqui comparado com os outros. Mas depois já vem Caso Sério. Ah, vai tomar no cu. Tem como. Essa música... Cara, eu vi um vídeo dela cantando, né, e o Roberto tocando no piano, e ela olhando pra ele enquanto ela canta. Falei, meu, mano, não tem. Eu, assim, eu comecei a derreter, assim. Falei, meu, eu queria ser, sei lá, uma técnica daquele piano só pra estar ali perto. É, não, é uma tensão e um tesão ali. Que puta merda, velho. Caso Sério, é uma música fantástica e depois vem nem em luxo, nem em lixo. Outra música da letra também é excelente. Eu acho a letra dessa música excelente. E é outra música que pela... A primeira vez que eu ouvi não foi com a Rita Lee, foi com a Marina. Marina Lima. Mas só depois que eu fui ver, fui ouvir com a Rita Lee, porra, fantástica, né? Depois vem uma outra música que não é tão conhecida também, que é João Ninguém. Eu acho essa música muito foda, cara. Porque ela basicamente tá falando, assim, de uma pessoa que ganhou uma grana, aparentemente, mas que acha que é mais do que as outras pessoas e fala assim, não, mano, você não tem sangue azul. De boa, tá ligado? E o disco fecha com Orra, meu! Que além de ser uma homenagem ao que é o rock brasileiro, é uma homenagem a São Paulo, né? Sim. Porque como diria Caetano Veloso, Rita Lee é a mais completa tradução de São Paulo. E essa música, Orra Meu, ela é muito rock and roll, né? Aham. Tanto que quando ela foi fazer o show pra abrir pros Rolling Stones, foi na turnê da marca da Zorra e foi uma turnê mais rock. E ela tava fechando o show com Orra Meu. E foi um negócio assim que ela falou assim que ela sempre gostou de abrir show. Porque aí ela podia descansar mais cedo. uma ressalva. Ela foi vaiada abrindo show pro Mutantes e olha onde essa mulher chegou. Exato. Não, e assim, foi feita tipo uma votação pra ver quem que podia abrir pros Stones e aí foi ela e o Barão Vermelho. Só que aí ela saiu e falou que todo mundo ficou querendo ela de volta. Aí quando eles foram fazer o segundo show inverteram e aí ela tocou imediatamente antes dos Stones. O Barão Vermelho tocou antes. Cara, bom, é isso o Lança Perfume. E assim, eu não vou falar faixa por faixa porque senão esse vídeo vai ficar com umas oito horas mais ou menos. Mas esse é o meu disco favorito da Rita Lee. Que é o Saúde. Sabia, sabia, sabia. O Lucão já conhece. É, inclusive porque eu falei isso aqui em casa semana passada. e aí falei e aí tá escrito aqui Rita Lee e e aí já tem o E aqui Roberto de Carvalho. E cara, duas das minhas músicas favoritas dela estão aqui e depois que ela morreu eu não tenho muita maturidade pra ouvir Saúde. porque essa música termina com mas enquanto estou viva cheia de graça talvez ainda faça um monte de gente feliz. Só que o negócio é que ela não tá mais viva só que ela vai continuar fazendo um monte de gente feliz porque a obra fica. Essa que é a função da arte né então vai ficar ouvindo Rita Lee pra sempre ela ainda vai fazer muita gente feliz e cara o a biografia dela isso aqui já tá super conhecido né esse final mas ela termina dizendo assim ó é a coisa que eu mais quero é ter certeza de que meu namorado Rob saiba que por mim foi o mais amado meus filhos Beto Ju Kitu os mais bem-vindos minha neta Ziza a mais aguardada meus bichos os mais adorados meus amigos que conto numa mão só os mais reconhecidos minhas gavetas as mais arrumadinhas a sorte de ter sido quem sou de estar onde estou não é nada comparado ao meu maior gol sim acho que fiz um monte de gente feliz nossa que demais né cara não tem como você não terminar esse livro em prantos eu tava conversando com uma amiga minha hoje e ela falou que ela terminou esse livro também ela tava acabada de tanto chorar sabe e é isso cara o que mais que eu que eu consigo falar e esse disco ainda tem mutante que é uma música que ela fala que veio pra ela e é meio que dar esse título pra música exorcizar um pouco o passado dela né eu leio a lenda dessa música eu falo cara juro que não vai doer se um dia eu roubar seu anel de brilhantes afinal de contas dei meu coração e você pôs na estante como um troféu no meio da bugiganga você me deixou de tanga ai de mim que sou romântica kiss baby kiss me baby kiss me pena que você não me quis não me suicidei por um tris ai de mim que sou assim o que é isso é um negócio assim que a gente fica meio sem palavras sem adjetivo pra tentar qualificar um negócio que é tão perfeito ai esse disco ainda tem tititi tem banho de espuma que é outra música também que sofreu na monocensura tem atlântida que é maravilhosa tem uma versão em inglês de mamãe natureza que a a lúcia turnbull canta com a rita lee que é a composição da época lá dos cerebrinas do éden e cara oito músicas só oito músicas o disco não precisa aqui o Pedro falou no começo que ela não faz discos longos né nem precisa né tá difícil aqui peraí aí depois vem esse acho essa capa muito engraçada a lagoa azul a vibe lagoa azul esse disco aqui chama rita lee roberto de carvalho é o primeiro que tem o nome dos dois mesmo na capa com os dois na capa e o disco é conhecido aí pelas pessoas como flagra essa música tem aquela coisa né no escurinho do cinema chupando drop de anis que a criançada gosta aí depois você pensa hum depois que você cresce hum agora entendi o que que tá acontecendo esse foi o flagra tem cor de rosa choque que é uma música também que mulher é bicho esquisito todo mês sangra imagina a pessoa falar isso numa música em 1982 é isso que eu sempre falo a gente tem que levar em consideração o ano a época como que era as circunstâncias naquela época ainda mais pra uma mulher falar disso então ela era genial por isso que ela foi perseguida pela ditadura exato e ainda tem só de você que é uma música maravilhosa que é a música favorita da Abby que era muito amiga da Rita Lee tem vote em mim pô difícil falar das músicas dela na caba aí vem aquela questão que queria trazer hoje a gente entende Rita Lee como uma artista absurda das mais importantes da história só que é aquela coisa que acho que ela mesmo fala que o tempo ia absolver ela hoje a gente entende isso só que na década de 80 não e aí ela começa um período um pouquinho mais de baixa ela lança em 83 o Bombom que aí é um disco com 13 músicas inclusive esse disco eu não acho que esse disco seja maravilhoso igual eu achei os outros aqui mas ele tem desculpa ele não tem tantos hits né sim eu achei ele comprido eu acho que podia tirar umas musiquinhas aqui mas cara On The Rocks é uma música boa que é a que abre sim desculpa o Awe é a minha favorita desse disco sabe a história dessa música não não bom obviamente tá falando uma briga de casal eles brigaram e ela mandou um bilhetinho ela mandou um bilhetinho pra ele pedindo desculpa desculpe o Awe eu não queria amagocer a história deles é muito boa cara aí ele recebeu o bilhetinho o que ele fez musicou o bilhetinho genial cara não e ele também né outra ressalva o cara também era o cara né ele era sim e ele era tudo né ele era um baita compositor um guitarrista como poucos um dos maiores guitarristas da história do Brasil sabe às vezes não se dá o devido valor a Roberto de Carvalho sim e cara só fazendo mais uma parte aqui ele deu uma entrevista depois que ela morreu e ele falou que ele só deu aquela entrevista porque ela falou que queria que ele falasse tudo não sei o que é um negócio que você não aguenta ver sim eu estava assistindo eu assisti essa entrevista e eu debulhei em lágrimas cara sabe é um negócio assim você entende que a conexão que os dois tinham é um negócio que você não tem como você explicar é o sentimento da forma mais pura e genuína que ele pode existir porque cara é doloroso você ver aquilo mas você entende que tudo que eles passaram juntos e compondo músicas e vivendo e construindo família e tudo mais é um negócio que assim poucas pessoas talvez na vida vão saber como é e você entende a dor dele porque ele perdeu o amor da vida dele só que assim ele fala ela é um pouco de mim e eu sou um pouco dela pra eternidade é muito forte isso cara e se você assistir ele falando sobre ela você entende a admiração que ele sentia por ela e você sabe não tem como ser uma coisa mais bonita do que aquilo então a gente entende realmente esse sofrimento dele de ter que parar algumas vezes a entrevista pra chorar porque é impossível não fazer isso e a Rita falava que o que ela mais gostava nele era a alma eu acho isso muito bonito quando ela falava dessa forma que ela falava que era gêmea da alma dela então nossa era uma conexão muito profunda mesmo é uma coisa quem acha isso tem muita sorte cara depois vem o disco que chama Rita e Roberto esse disco tem vírus do amor e tem vítima foram as duas únicas músicas conhecidas vítima foi abertura de novela também um tempo depois é um bom disco mas ele representa um pouco essa baixa na carreira da Rita Lee ela não estava mais sendo tão ouvida depois de 87 vem Flirt Fatal que tem Buana que virou um sucessão e tem Pega Rapaz dizem por aí que esse é o último grande disco da Rita Lee e ainda não é tão grande como o flagra ali depois de 88 vem o Zona Zen ela não gosta desse disco ela fala que esse disco foi um erro ali ter gravado ela realmente não tem muito apreço por ele 88 e aí depois vem o Rita Lee e Roberto de Carvalho que é uma capa muito fofinha muito bonitinha que começa com Perto do Fogo que é a parceria dela com o Cazuza o Cazuza também gravou essa música é pra mim a melhor música do disco eu vou confessar do Rita e Roberto de 85 até o Rita Lee e Roberto de Carvalho de 90 são os discos que eu menos ouvi até porque se eu ouvi 20 discos dela não tem como você ouvir todos com a mesma intensidade né difícil e aí eles dão uma separada ela resolve fazer o Rita Lee em Bossing Hole que é a Lance 91 esse disco é interessante porque ele tem Alô Alô Marciano que é uma música que ela não tinha gravado que ela tinha feito pela Elice Regina tem a versão de Every Breath You Take do Polícia tem Cry Me A River que se não me engano é essa que ela fala que ela gravou por causa da irmã dela que gostava muito tem It's Only Rock and Roll tem The Fall on the Hill uma coisa que a gente não falou também a Rita Lee ela se tornou que ela se tornou muito porque ela era fãzaça dos Beatles né muito o fato dela tocar a bateria lá atrás no início da carreira eu acho que tem a questão dela ser muito fã do Paul McCartney eu não entendi muito bem a relação é tem uma reportagem que ela fala eu também não entendi mas ela fala nossa lembrei de uma história ela foi pra pra Inglaterra e isso na época dos Mutantes ainda e aí mano ela tava os Beatles lá e tal e falar que os Beatles tinham entrado por uma porta ela foi lá e lambeu a maçaneta isso lembrei verdade e ela falou que ela tinha ela chegou no Brasil falando que ela tinha encontrado com eles visto eles de pertinho nem viu nada mas o que ela fez foi lamber a maçaneta não é doida de pedra muito louca era muito boa velho bom mas enfim aí indo mais rapidinho aqui ela grava o Ritalia e agora sem o Roberto de Carvalho né ela lança só como Ritalia se não me engano tem uma música que tem que é a composição dos dois é o de 93 que tem uma música maravilhosa que é Todas as Mulheres do Mundo que também foi regravada pela Cassia Ehler tem Menopower é um disco bom e é um disco que já tem aquela cara de rock'n'roll dos anos 90 não é um disco que foi muito ouvido mas é um bom disco aí depois ela faz a turnê A Marca da Zorra que é nessa turnê aqui que ela abre para os Stones e aí vem o show dela no Rio de Janeiro que quando ela vai se não me engano é justamente quando ela canta Todas as Mulheres do Mundo que ela aparece vestida de Nossa Senhora aquela roupa da Nossa Senhora parecida e o o cardeal bispo sei lá o que é do Rio de Janeiro excomunga a Rita Lee aí tipo ela nunca foi muito religiosa porque ela ficou triste então ela pensou assim vou gravar outro disco e aí ela fala se o Rio de Janeiro me excomungou então eu vou ser a Santa Rita de Sampa eu acho esse disco genial eu acho esse disco muito bom que tem a música Santa Rita de Sampa tem Normal em Curitiba tem a regravação do Ando Jururu tem o Homem Vinho tem Dona Doida que é aquela música da Zazá que ela faz em homenagem a Fernanda Montenegro e acaba entrando na trilha sonora da novela tem Obrigado Não que eu acho uma música fantástica e eu fico um pouco chateado porque esse disco ele não foi muito ouvido mas eu acho que devia sabe eu acho esse disco realmente muito bom depois 98 ela grava o Acústico em 2000 ela grava 3001 em que ela regrava uma música que o que tava no segundo disco dos Mutantes que é 2001 que é a música do Tom Zé e ela faz a música 3001 também que abre o disco ela já começa tipo ela fez tudo né cara ela teve um namorinho com a música eletrônica com a música eletrônica não desculpa com a disco music lá atrás ela sempre foi muito livre pra fazer o que ela queria aqui já tem uma coisinha ou outra mais eletrônica que eu particularmente acho interessante e esse disco tem Erva Venenosa que né mega hit e é o disco que tem Pagu que ela canta junto com a Zéria Duncan que a Day falou também que é uma música fantástica é uma das minhas é uma das que eu mais gosto qual é o seu disco favorito da Rita Lee é o de 80 o Rita Lee que é o Lance Perfume que tem o Lance Perfume é o Lance Perfume que tem o Lance Perfume e o seu Lucão você conseguiu definir um consegui é o Rita Lee de 79 que é a mania de você porque assim os discos dela ela também chama os discos pelo nome das músicas eles ficaram conhecidos assim né o Cinemão Mania de Você o de 80 é o Lance Perfume e o de 82 é o Fagre aí depois os outros discos não tiveram tanto sucesso assim né aí em 2001 ela lança o aqui e ali em qualquer lugar que é o disco de Beatles versão Bossa Nova que ela falou que deu um trabalho terrível porque assim as músicas que ela canta em inglês beleza as que ela fez versão em português viviam voltando porque a Yoko Ono não autorizava então ela falou que foi um saco e esse disco foi lançado no mercado internacional com o nome Boss and Beatles eu particularmente cara a galera fala mal mas eu vou falar que eu acho um disco muito gostosinho de ouvir pra Rita Lee cantando Beatles não vai ser ruim não tem como ser ruim juntar Rita Lee com Beatles vai ficar ruim como a galera não gosta mas foda-se 2003 vem o Balacobaco que também é um disco que o povo falou muito mal quando saiu ele tem amor e sexo né que também foi um hit tremendo mas aí tem a música do Moacir Franco se não me engano que é o Tudo Vira Bosta que eu acho muito engraçado é muito boa essa música ela é muito sarcástica né ai eu acho isso muito bom cara eu ouvi essa música ela é muito boa e o disco não é ruim velho o povo fica falando mal mas eu digo não é ruim é porque é aquela coisa a Rita Lee já não gravava tanto ela já tinha essa coisa de rainha do rock que não sei o que que ela não gostava né ela preferia ser chamada de padroeira da liberdade mas tinha muita gente ainda torcendo o nariz sabe pra ela e dane-se não 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 interessa depois ela gravou o MTV ao vivo em 2004 que é mais ou menos depois o multishow ao vivo em 2009 que tem uma versão de I Wanna Hold Your Hand que é em versão meio shot que em português ficou o bode e a cabra e no show ela fala ela ficou puta né porque ela tinha uma música até que chama Yoko Ono que ela não fala mal do Yoko Ono mas no show ela fala assim a Yococô e aí o Cocô demorou muito pra liberar essa música ela cantava em show tudo mas aí ficou gravado mesmo e aí depois vem o Reza que é o último disco dela de 2012 que só teve a música Reza como como sucesso e ela continuou né cara ela continuou fazendo shows e tudo mais e tem uma coisa que eu gosto que eu acho que a Rita Lee foi muito sensata ela encerrou a carreira enquanto ela ainda tava fazendo shows bons porque cara senão fica aquele negócio né você vê por exemplo o Ozzy sim mano o maluco não tá aguentando parar em pé cara a hora que você falou isso dela encerrar a carreira ainda quando tá fazendo uns shows bons a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão do Ozzy ele oficialmente ele encerrou a carreira sim só que aí faz uns dois meses sei lá tem aquela foto dele lá que você vê que ele tá torto que ele não ele tá com muita dificuldade pra se locomover e ele falou eu quero voltar a fazer show e tá com um show marcado sei lá pra quando pelo que eu andei sabendo meio que por cima que ele iria se apresentar meio que sentado em um trono algo assim do tipo já por não conseguir se locomover no palco e tal ele falou que ele vai fazer isso porque ele não sabe mais o que fazer da vida ele só sabe fazer isso eu entendo que o cara ele precisa se sentir vivo mas por outro lado ele precisa cuidar a saúde dele também ele tá muito debilitado a Rita Lee ela falou que ela não queria isso então ela se aposentou e foi cuidar dos bichos dela ela fala que ela cuidava dos bichos o Roberto cuidava das plantas ele cozinhava ela fazia faxina e aí ela resolveu escrever um bendito de um livro que vendeu 200 mil cópias 200 mil cópias todo mundo quis comprar esse livro todo mundo quis ler esse livro e tá lendo até agora o livro tá até mais difícil de achar porque todo mundo saiu comprando depois que ela morreu e ela fez mais um monte de coisa ela escreveu o livro infantil o personagem é um ratinho que ela tinha ela escreveu a segunda biografia dela ela escreveu um livro de contos ela continuou compondo o filho do meio dela lançou três discos com remixes das músicas dela e do pai dele o o Beto Lee o filho dela tocou muito tempo com ela agora ele tá nos titãs né ele tocou muito tempo com ela ela simplesmente deixou um legado maravilhoso eu acho que se a pessoa fala que não gosta de Rita Lee eu acho que não é uma pessoa confiável definitivamente eu acho assim que não gostar de Rita Lee e não gostar de Ramones é ainda bem que eu só tenho um desses desvios de caráter né que bom né porque se não gostasse a gente tava numa situação muito difícil não mas é sério cara e é engraçado porque eu sou besta né eu saí perguntando pra todo mundo que eu conheço se a pessoa tinha como que a pessoa tinha recebido a notícia se a pessoa tinha ficado tocada com a notícia da morte da Rita Lee e quando a pessoa fala que não que não gostava tanto eu já começo a ficar meio assim com o pé atrás com a pessoa sabe porque a gente tava esperando porque ela realmente tava mal só que ao mesmo tempo que a gente tá esperando a gente não quer que aconteça né e aí nesse dia cara eu tava aqui em casa de manhã e eu tava na verdade ela morreu no dia 8 a notícia foi divulgada no dia 9 e eu tava trabalhando eu tava fazendo as coisas aqui em casa e tal e eu não fiquei no Instagram não vi nada aí eu saí pra trabalhar 11 e pouco da manhã aí eu cheguei tava esperando da hora de entrar aí Lucão manda mensagem no grupo nossa mano Rita Lee morreu eu fiquei como assim velho você fica meio perdido né no mundo é um pedaço de uma história gigantesca e muito importante pra música brasileira pro rock brasileiro que meio que se foi tá ligado é um negócio que você meu é não sei não sei explicar porque é eu relaciono isso com perdas muito pessoais tá ligado eu não eu nunca vi muita gente próxima a mim falecer tirando alguns parentes mas assim pra mim foi tipo isso eu me senti órfão por um momento assim eu falei cara como assim velho tipo morreu um pedaço da história tanto que a história vai continuar lá mas se foi né tanto que eu falei né pra gente não gravar o programa uma semana depois da morte dela porque eu falei a Rita Lee merece que a gente grave um programa muito bem pensado sabe da não do tamanho dela mas pelo menos um programa que faça jus ao que ela merece tipo em uma semana não ia dar como é que foi que você recebeu a notícia eu tava aqui em casa e o meu irmão até comentei com você ele é nossa ele é um baita fã de Rita Lee ele sabe tudo ele gosta das músicas ele tava aqui em casa comigo a gente ia sair e de repente ele dá a notícia ah Rita Lee morreu e é aquele negócio que você falou a gente tava esperando devido ao câncer devido a situação dela mas é uma perda gigantesca acredito que não só pra música assim mas ela como artista toda a carreira dela tudo que ela influenciou o legado que ela deixou acaba que é uma perda gigantesca aí foi um dia assim pra meio que relembrar todas as músicas pra conversar sobre então apesar da dor de ar ela se foi a notícia que abala foi um momento assim que a gente pode relembrar sabe é eu acho que é aquilo né ela morreu mas o que a gente pode fazer e é o que a gente tá fazendo aqui é celebrar a vida dela sim é aquele a música né que ela falou que ela queria fazer muita gente feliz ela continuou fazendo e vai continuar no ará fazendo exato a gente chora tudo eu tô chorando quase todo dia até hoje sabe porque eu tô o tempo todo vendo o vídeo dela e li o livro e li o outro livro e ouvi as músicas ouvi os discos todos aí sempre acontece alguma coisinha que eu fico puta merda velho e isso me lembrou muito um outro programa que a gente gravou quando a gente não fazia o podcast com o vídeo ainda que foi o da Elza Soares e naquele vídeo eu falei Elza Soares pra mim é a maior cantora da história do Brasil né como cantora e pela importância que ela tem também a Rita Lee pode ela é uma cantora maravilhosa mas ela não era só uma cantora né ela pode não fazer o que a Elza Soares fazia com a voz mas como artista como compositora como flautista que ela tocava flauta transversal ela era maravilhosa e cara a gente perdeu tá foda viver esse tempo que a gente tá vivendo porque em relativamente pouco tempo a gente perdeu Elza Soares que não é muito o foco do público aqui desse canal eu sei mas independentemente de qualquer coisa a gente perdeu o Gal Costa e a gente perdeu o Gal Costa né a tristeza porque a gente sabe que essas pessoas tão morrendo e tipo é natural é a vida mas como eu disse o que a gente pode fazer o que a gente deve fazer é continuar ouvindo essas mulheres fantásticas e celebrar a vida delas porque o que o artista todo artista quer isso não adianta falar que não o artista quer ser imortal e ele é o artista se torna imortal por meio da sua obra e uma obra gigantesca e com uma qualidade absurda como a Ritaly tem daqui a muito tempo espero que as crianças continuem ouvindo Ritaly não entendendo nada e depois quando elas crescerem ah então é isso gente eu acho que é isso a gente se empolgou tanto eu principalmente como sempre a gente nem pediu pra galera se inscrever no canal e tudo mas se você ficou até aqui eu acho que o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal ativar o sininho mandar esse vídeo e os outros pros pros seus amigos aí né pra ajudar o canal a crescer Dai muito obrigado pela sua participação eu que agradeço pelo convite muito bom poder falar um pouquinho não falei muito mas só essa troca assim de a gente aprende muito né você é uma enciclopédia e é muito bacana gente brigadão mesmo pelo convite bom e eu espero que você volte né opa quem sabe quando a gente for falar de metal e tal essas coisas assim vamos embora só não vamos falar muito de metal espadinha que eu sei que você gosta tá mas vai ter que chamar o Luiz também porque aí vai ser só a galera do metal espadinha do metal espadinha é eu não sou muito dessa 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 vertente aí né mas vamos que vamos a gente vai do metal espadinha a Rita Lee Lana Del Rey nossa é uma salada de fruta musical é isso gente vamos ficando por aqui dá uma olhada nos outros vídeos dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aqui grande abraço falou até o próximo disco falou gente gente tchau 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 A CIDADE NO BRASIL